Era uma vez, uma ilha, um troféu e um leão. Desde sempre, o leão tinha um grande sonho, desbravar a nação em busca do tão disputado troféu de campeão de todos os reinos. Para isso, ele precisaria travar batalhas duríssimas, de norte a sul, contra gigantes de terras distantes. E ele foi derrubando todos eles, um por um. Até que chegou a batalha final, e ele até começou sofrendo. Mas, com o apoio de seus seguidores, conseguiu vencer a disputa. E se sagrar, fez. Ué, pai, acabou? A história termina assim? Não, filha. Esse é aquele tipo de história que nunca vai ter fim. Tchau, tchau.